Ok, ok, vai. Olá, pessoal! Aqui falam os meus assomados de Vale, galera. Então, vocês, a Dispositibus parte número 4. Meu Deus tá aqui. Eu tava gravando um vídeo com esse jogo, ele perdeu uma volta... Volte! Ei, galera, ele deu Rage 5 mesmo. Ele deu Rage 5 mesmo. Agora muda pra eu chocar. Ele deu Rage 5 mesmo. Ele deu Rage 5 mesmo. Não foi, amiguel? Boa! Vai! Vai, 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 vai! Agora vai! Não, meu vídeo! Meu caso pegou. Não sei quem pegou, mas ele pegou um verde. O que é aquela seta ali na frente do lado do time? Hein? O que é? Aquela seta ali, o que que é? Qual o que é? Ali, o... O do computador, não é? É. Tá bom. Ah, agora... Tomara que eu ganhe! Eu tava ganhando! Eu tava ganhando! Meu primo fez parar meu vídeo! E quando eu tava ganhando 5 vezes... Teve um vídeo lá que eu consegui gravar só que ele... Sempre que escolhi porque ele deu muito Rage. Miguel, se prepare! Cê tá com... Banana! Tem os caras tacando a banana aqui na frente, como que tá, cara? Hein? Não sei. Tão tacando pra frente? Eu... Eu sabia tacar pra frente, agora eu não lembro mais. Olha a ideia! Com isso? Como que o casco não aceitou você? Porque ele não segue. Tinha um só? Tinha? Tinha um só, não era? Ih... Então, quando tem um só, ele não segue. E você pega... Assim... Você pega um objeto... E protege-o. Uh-uh. Vai sim! Já... Oh, não! Vai só a rede! Você não aceitou eu não! Ah, é? Ah! Não, não! Não, não! Não posso perder outro casco, não! Vai sim! Vai, Donkey Kong! Vai, Donkey Kong! Vai, Donkey Kong! Vai, Donkey Kong! Olha! Eu fiquei subindo muito bem. Pode falar. Uh! Ah! Só estou subindo! Nossa! Ae! Segundo lugar! É a guerra entre os primos! Farias! Olá, galera! É um vídeo! Please! Não é muito legal! Não é muito legal! Não é muito legal! Não é muito legal! Ai, agora vai! Ah! Sai, Marga! Víto Kong! Eu sei o que você vai fazer! Mas que eu já estou preparado! Vai, Donkey Kong! Parece que na frente dele vai de novo Donkey Kong! Vai de novo Donkey Kong! Esquei de novo Donkey Kong! Vai! É! 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 Víto Kong! É! Nossa, já dei uma volta, que rato Ô, maior, atirou sozinho, você viu? Aí também, ó Cara, tá acabando Andando igual o jato Daqui a pouco o papai tá cheio de banana Outra vez os cascos Eu taquei, não, só sei isso Então não sei o que foi, eu não sei o que eu fiz Olha aqueles cascos Olha o casco verde Não igual o meu, é? É Vai, cascinho, vai Vai, cascinho, padaria Vai, cascinho Vai, cascinho Vai, cascinho Vai, cascinho Vai, cascinho Vai E ninguém não vai passar da minha frente Não é? Quem disse que não, eu já tô na sua frente Eu já tô aqui, galera Espera Ah, vem aqui Ganhei Nossa Como é que eu vou ser aqui? Vai, vai, vai Segundo, segundo, segundo Segundo, segundo 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 Quase, mas um pouquinho Um segundo a minha sem ser o segundo Não foi dessa vez Ah, vem aqui Ai, cascinho Ah 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 Novi Eu tô aí Segundo Nossa Mas, tomar Vai, vai ter que ganhar uma corrida Vai, vai começar, vai começar Vai começar, viu Olha aí, tava querendo roubar vocês viu? galera, não sei, não viu na casa, não tem facecam é, eu não tenho facecam, mas no próximo vídeo eu vou gravar com facecam e vocês só lembram da plateia na puga não, sai, quase, foi quase que você não bate com essa estrelinha aí do capiranga o meu era melhor, você apareceu com esse dedinho aí, então ae, não, sai que eu, gasta seus cascos, vermelhos ó mano, esse bichinho que tá me agitando, caralho é um cogumelo esse personagem, eu também, tá me agitando ae, 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 porça ae, nem pensa, pio eu penso sim nossa, mais um pouco não, eu esqueci disso que não pode bater na palmeira, mano eu sou uma mula, mano você caiu também? caiu é assim que eu gosto final peraí, aconteceu uma coisa aqui ah não, eu roubou, você roubou, galera eu ligou o hack dele елarlo gascos vermelhos hum não gostei hum Wow oh oh da não caią eu não sabia disso mamamia ah Ah não, eu não passei um ponto nenhum não, calma aí agora, agora virou questão de paz a todo mundo Vai, 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 você pode ter sido o primeiro, mas eu vou ser o terceiro, eu vou, sou o terceiro E é pela frente, eu acho, vamos dar uma olhada nos pontos, pessoal, vamos dar uma olhada nos pontos aqui Vamos dar uma olhada Só na frente, é assim que eu gosto Calma, última corrida Eu tenho que ir primeiro, né, consente Ai caralho, vou ter que ganhar One, two Vai na minha frente Nossa, o senhor de corrida é disputado Ainda mais que eu tenho um abdento pra atacar no outro Ih, caralho Oh, mano, não é no meu casco não, hein Ela vai ter Caralho Errou Errei mesmo? Olha que desgramado Sai da pista aí, paneca Quem relançar a banana Que nem o barco É, Marvito, Doc, Kog Ele queria uma bananinha Cuida por isso ele era muito, viu Ah não, não, você é roubado Cara, que cogumelo Isso, peguei nenhum não É assim que eu tô usando Ah, eu toquei errado quando eu rodei Ai, meu Deus Vai, vai, vai Ah, tem uma escorregadinha Mas eu tô jogando E nem na fona, só bananinha que eu escorreguei Ô, louco, mano Aqui tá cheio de banana Tá difícil escapar dali Você sai da pista Eu falei Eu riei Que ali tá cheio de banana Banana, banana Banana Aquele mardito do que eu gosto de banana Por quê? Porque ele é um macaco Por que o macaco Se não comer a tua coisa? Tá, pô, comprei Ih, ih, ih E três cascos, três cascos, vai Por favor, três cascos Aí Sabe o que eu vou fazer com o meu amor? Vamos ver se ainda dá pra cair Vai, toca Vai Ai, galera, tá tudo bem Separa-me Ai, ai Para, 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 para Para, para Pessoal, não gostei desse jogo Mas eu vou querer a revanche em um jogo que eu surprei na finalidade Ah, não Ele rouba nesse jogo Bom, pessoal Esse foi o vídeo Disputa entre primos Parte 4 Espero que goste da like, se inscreva no canal Ponto grava a parte 5 Mas com um jogo que eu sou bom Que é top guia de Super Nintendo Eu não sei nem o que que é isso Bom, pessoal Eu fiquei em segundo E meu primo ficou em primeiro Que mardito ele é Ele puxou meu nariz Quase quebrou meu dedo Não, o que a gente fez Eu dei o meu dedo no life qualquer Ele ficou puxando meu cabelo Bom, pessoal, esse foi o vídeo Espero que você tenha gostado Dá like Se inscreve no canal Agora não se inscreve no meu, hein Ah, tá bom Vou deixar o link do canal Que você também Despera Então, beleza Até a próxima Valeu Daqui, daqui, daqui Valeu Para Para